Oi pessoal, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aqui, mostrando a vocês o material escolar de Loli. Vamos com a gente? Gente, lembrando que é a primeira vez que o Loli tá estudando e a gente botou ela na escola creche. A gente comprou uns materiais bem simples pra vocês e a gente já tá mostrando a vocês. A gente comprou esse daqui, ó, da Nicórnio, lápide cor. E a gente tem esse lápis? Lápide cor, que vem também com... que vem em caixa de desenho, ó, que legal. E também vem esse, né? A gente comprou também este aqui, é o diário escolar da criança, que a Pro... Toda criança sabe que a Pro escreve aqui pra mandar pros pais, ó. Legal, diário escolar. E eu tenho essa boneca aqui. É, ó, e também compramos um kit de higiene que vem toalha, sabonete, que ela vai tomar banho lá. Escova de dente e pasta. E cola! Compramos também esse kit aqui de game pra escola dela também. Mas ela vai tá pintando em casa. Veio esses lápis de cores, duas lápiszinhos, esta borrachazinha linda e cola. E essa tesourinha que ela tá aqui na casa. Aí a gente comprou também, é, veio a lapiseira também no kit. E tem esse daqui, ó. É. Gente, a gente comprou também esse kit de lápis, que é necessário, né? E esse, turma da Mônica, é de pintar. Loli também gostou dessa turma da Mônica, gente, que é de pintar, né, Loli? Olha. Depois ela vai pintar e eu vou mostrar pra vocês os desenhos que ela fez. Eu vou pintar hoje, mãe. Vai, mãe? Tá bom. Eu vou pintar, ó. Ó, tem também esse caderno de desenho que é necessário pra escola, ó. É, meu. Tem esse amarelo que é necessário pra escola também. Tem esse daqui também, que é a propidinha, dois iguais. Tem esse daqui, iguais. E, por último, essa mochilinha aqui, básica. Primeira mochila de Loli, gente, pra vocês acharem. Fofinha, né? É. Então, gente, e a gente comprou essa bonequinha. Mostra a bonequinha. A gente comprou essa bonequinha aqui pra Loli brincar, que ela pediu muito. E esse negócio aqui. E aí, o que vocês achou? Eu gostei. Você gostou, Loli? E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Beijinho.